Para quem não me conhece, sou o Sérgio Cantadeiro, dono centro de adestramento de psicologia canina Cantadeiros Canina. Estamos treinando o Lui, do Léo, e cara, segundo o Dio, o cachorro está evoluindo muito. Eu não vou cansar de parabenizar o Léo por ter feito um bom trabalho com ele. Só agora nós estamos lapidando. Porque assim, uma coisa é você pegar um profissional e fazer esse trabalho. Outra coisa é você pegar um leigo, que leteu a cara, estudou, treinou e fez o que ele faz com o cachorro. Nós só estamos lapidando ele. E cara, com o trabalho que ele fez e agora a gente lapidando o cachorro, o segundo dia de aula, cara, ele está fenomenal. Então para a gente fechar com chave de ouro, nós vamos fazer controle, late e ele vai atacar e acabou o treinamento. Vamos lá? Não. 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 Olha o pé. Não. 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 Detalhe, gente. Ele aprendeu bark, a latir, a falar latir, agora. Presta atenção nisso. Lui, atende. Bark. 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 Não. Não. É mais lento. É. Bark. Nota. Bark. Não. Não. Bark. Bark. No. Na hora que ele latiu umas quatro vezes sentado, você dá o que? Bark. 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 僅olas. Não. Não. Bom. Vocês vão ver o que ele errou Ele empolgou Se empolgar com ele Já tem estação Mandou ele latir, ele vai latir e parte para cima Não, ele vai ter que discernir isso Parque 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 Olha Vai passar ele, vai passar ele Ele vai passar ele, deixa ele levar Isso 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 Aí, não precisa acertar É só mostrar para ele que ele está errado Isso Guia bamba, guia bamba Aqui, senta Não, não Não Perfeito, está pronto Que bom Você bate na cana Parte Aqui Aqui Muito bem Aqui Não, não Stop, aqui Aqui Bom garoto Não 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 Vou dar aquela mexida e você controla Controla Não Não Perfeito Você entendeu? Você não precisa ficar corrigindo É verdade Mostra Se for, corrige Se for necessário Faz assim, na hora que eu for mexer Você não vai falar nenhum novo Mexe a perna Na hora que eu mexer, você mexe a perna junto Ei Isso Ó Ei Tá vendo? E ele vai assim lá E ele liga em você Ei Mudar o foco Isso Tá Não é muito grande essa aqui então pra ele Isso Atenção Ok Isso Grava 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 Muito bem Isso Controla Não 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 Isso Corrido Não 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 Você entendeu? Por quê? Não esquece Não antecipa Se você deixar, aí acontece o acidente, aí ele vai controlar, mas ele já mordeu Então, ó Vai Não 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 Agora dá com a mão Ah 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 Isso Grava Muito bem Ah Ah Controla Ah Ah E Bambeia, Zaguia Hã? Bambeia Isso Por quê? Pra ele não achar que eu tô sempre segurando Eu vou dar uma mexida, não dá o tranco Ele vai tentar sair Tenta controlar na voz Só na voz Não 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 Não, controla Pum Não 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 Passa só Não dá Não Ó Entendeu? Ó Isso Não Vou pegar Dá o comando Não 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 Bom garoto, não Não Que porra Não Isso Por quê? Ele tá achando que você tá liberando Então good boy Agora às vezes ele atacou o gato comigo Por quê? Ele parou, você foi Eu ficava puto porque eu não entendi Não, você errou No No Agora, vai No Good boy, no Não deixa ele graninho Não deixa ele nenhum Tentar fazer sem acolher No Atentissement Tente Seja Sit Atenção 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 Sit Sete! 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 Como é que eu faço pra ele fazer parada? Você não pode dar um... Vamos dar um comando pra ele? Late! Pra latir? É! O que você quer usar? Pode ser o late mesmo! Pode ser o late? Ou como você usa? Barco fala em inglês! Barco! 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 Não sei se ele vai... Pode ser! Ele não sabe! Tá! Você vai falar! Barco! Sete! Barco! Barco! Sete! Barco! Barco! Sete! Barco! Barco! Sete! Barco! Sete! Barco! Não, não, não! Ele levantou! Ameaça pra ele sentar! Barco! Isso! Barco! Não, 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 não vai Nessa hora ele tem que Ele tem que Faz ele Sit Barque Sit Sit Barque Barque Sit Barque 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 Isso, mantém a serenidade dele Barque Sit Up, up Isso Barque Se ele levantar ela fácil, tá? Nós vamos fazer assim pra ele entender Se ele levantar eu vou afastar Tá? Vai Barque 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 Mata a guardeira Get him Get him Get boy Get boy Get Get Barque Barque Atente 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 Ei Barque 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 Relaxa a guia Relaxa a guia No 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 Barque No No Relaxa a guia Tenta relaxar Não deixa ele vim Entendi Mesmo que ele esteja vindo Dá um toquezinho nessa guia Tá Só pra ele A guia Ela tem que ficar solta Ela tem que estar sob comando E não sob guia Não fica me puxando Justamente Ó Barque Barque C Isso C Barque Barque C Barque C Ó o pé Barque C Barque 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 C C C Ó Barque Tranquilo Barque Isso Isso Barque C Barque 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 Deixa ele Isso Não é que ele fiquem